Estou aqui com o meu parceiro, grande amigo. É muito bom quando um cliente se torna um amigo. É uma verdade, né? O Zé Sérgio terminou agora o implante dele na parte de cima e estava me contando aqui. Eu perguntei ao Zé Sérgio, você lembra como é que você era antes? Ele nem lembra. Verdade. Mas só me conta, como é que era a sua vida antes de fazer o implante? Como era? Como disse, eu até era triste, né? Não podia dar um sorriso direito. A pessoa chegar para você, você não podia dar um sorriso nítido, né? Aí a gente depois que faz o implante, até no começo que a gente mexe no começo, né? A pessoa fala com a Zé Sérgio, você está mais sorridente, né? Porque a autoestima da gente vai melhorando, né? Eles achavam que você era sério, né? É, era sério, né? Ficava sério no começo, né? Agora não, o pessoal fala assim, nossa, você está sorridente, está mais feliz. É verdade mesmo, a gente fica mais feliz mesmo. E o que mais mudou para você que você falou assim? É a autoestima da gente, né? Com certeza. A gente tem que vestir bem, se a gente melhor, com certeza. Como é que está para arrumar, para alimentar? Nossa, eu estou comendo até torresmo, essas coisas, não dá para comer tudo, né? Falei com você que ainda não, hein? Ele entregou agora, né? Tá brincando, mas eu sei que não dá para experimentar. A alimentação da gente mudou, a gente pode mastigar mais, com certeza. A alimentação da gente pode mastigar mais. Sente mais peso, né? A beleza nossa, Deus. Eu não tenho nem comparação, hein? Eu perguntei para ele, e vai responder de novo. Você imaginava que sua vida ia chegar no ponto que chegou de melhoria? Nunca. Antes de fazer? Nunca. Não, né? Nunca. A vida da gente mudou, da água para o vinho, hein? Com certeza. É outra, é outra, é outra, é a mesma coisa de outra vida, né? É outra vida. Sem falar que o caso do Sérgio, estava comentado com ele, foi muito complexo, difícil de resolver, mas a gente ficou muito estudo, chegando a um resultado que ficou fantástico. Eu falei com ele hoje, que foi um dos mais bonitos que a gente já fizemos até hoje. Sorrisão, trabalho que o nosso técnico fez, caprichou para caramba. A gente ficou muito satisfeito. E, Vianandro, você satisfeito? Só te agradecer pela confiança, tá, meu amigo? É isso, eu que tenho que agradecer a vocês, hein, pelo, por tudo, hein, pelo, se fizeram, por mim, hein, foi perfeito. Show de bola. Parabéns. Obrigado, viu, meu irmão? Ó. Agora vai marcar aquele churrasco que você falou, hein? Ó, com certeza, vou marcar lá no irmão, né?